O Marmelo da Navara Eu vi uma casada nova chorando arrependida Melancia no cipó, o Marmelo da Navara Casamento hoje em dia já está sendo coisa rara Os tempos estão mudados, todo mundo sabe disso Eles querem namorar e não querem compromisso A mulher é uma uva e a uva dá no cacho Se casar e ser feliz é a melhor coisa que achou E depois se separar não achou isso direito Casar vinho separado me procurem que eu dou jeito Toda fruta é gostosa ela estando bem madura Tem moças que são bonitas mesmo estando sem pintura Tudo isso é brincadeira, não deixe que a vida passe O que seria das famílias se os solteiros não casassem?